E aí pessoal, bem vindos a mais um vlog do YONG E tem uma novidade aqui pra vocês, só Ano novo, Amp novo Vendi meu Vox antigo E peguei outro É igual, só que o meu anterior era um C1 E esse é um C1X E esse é novo né O meu já tava comigo há mais de 5 anos E vendi E vamos ver Vamos abrir essa caixa Olha aí galera Como vocês podem ver É Igual ao meu anterior O que vai mudar aqui É só Tudo igual Praticamente O que muda É só Esse X O alto-falante Não sei se dá pra ver aí Mas Esse é o falante Celestion Alnico Blue Esse falante é muito massa Então É isso aí Tua primeira Música Se eu vendesse tudo o que tenho Encorda minha glória Se roda a vida Pois sua boca não se conta Nem se merece O amor não se enganar De graça, Deus é luz Eu quero conhecer Jesus 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 Eu tenho maqueta de plástico Hoje vai ter ensaio E ai tu quebrou o negócio Eu quero conhecer Jesus 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 Eu queroski E muito obrigado Eu quero conhecer Jesus Mas isso vai com o vídeo logo, cara. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Então é isso aí, galera. Até o próximo, até o próximo, esse mês, vai ser insano. Carnaval, 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 carnaval.